Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital Juntamente com o grupo dfprojetos.arq.br E galera, vamos dar continuidade aqui ao nosso edifício O nosso conjunto habitacional que nós estamos fazendo em nosso projeto Para vocês aqui, tá bom galera? Um conteúdo bem legal, bem bacana e bem completo E nós estamos ainda resolvendo o layout da parte terra ali E isso será replicado para os outros andares Mas como vocês estão vendo, já está ficando bem legal Já está ficando bem completo Isso é bem interessante aqui no nosso projeto Beleza galera? E com isso dito, se você já quer esse elemento Se você já quer esse projeto pronto Eu vou fazer aqui um projeto com 50 apartamentos Um pouco mais, um pouco menos Então espero que vocês vão lá no link da descrição Porque você já vai ver esse projeto pronto Já com todos os layouts Com tudo, com arborização Com circulação Com tudo já completo Então é importante que vocês vão lá no link da descrição E tenham acesso a esse conteúdo já pronto e completo E também obviamente adquiram esse projeto Lembrando que não é gratuito Porém vai estar lá tudo completo para vocês E também já vai adquirir esse nosso template Já para vocês usarem nos projetos futuros de vocês E é isso aí pessoal Vamos já dar continuidade do que a gente estava fazendo aqui E aqui eu já posso vir e deletar Selecionando e deletar essas linhas E não esqueça de deixar o like De dar aquele like para a gente Para dar aquela força E também de compartilhar esse vídeo Porque quanto mais você compartilha Mais vocês ajudam nós aqui do canal Beleza galera? Bom, vamos lá Uma coisa que eu vou fazer aqui muito importante Nesse nosso projeto aqui é o seguinte Vamos colocar aqui algumas portas Já para a gente ir definindo espaços aqui Por exemplo, aqui Eu coloquei uma porta de 80 Então eu já descobri que eu vou ter que aumentar Essa aqui para 0.9 Então todos os lados eu tenho que aumentar para 0.9 Porque senão eu não consigo colocar uma porta ali naquele corredor E eu quero colocar uma porta Obviamente, você precisa entrar nos ambientes Não é verdade? Bom, então vamos reduzir isso aqui para 0.9 Beleza? Bom, então aqui eu já vou colocar algumas portas Então eu vou colocar porta aqui Porta para este banheiro Aqui E aqui porta para o quarto também Então eu vou ter essas portas aqui nesse ambiente Vamos colocar aqui para este lado Será que se eu copiar Vamos tentar aqui galera Selecionar as três portas Pega aqui a ferramenta de espelhar Vem aqui no meinho Vamos ver se vai dar certinho Haha, deu certinho Já deu o lado certo aqui do que eu precisava Então eu vou jogar essa minha porta para cá Essa aqui eu também vou alinhar para cá E aí já segue tudo alinhadinho Beleza? E eu também preciso de uma porta para o banheiro aqui da suíte Então vamos pôr uma porta desse lado aqui também Será que agora eu consigo jogar essas portas para esse lado aqui? Vamos descobrir Seleciono todas as portas Dou um clique, seguro o ctrl E seleciono todas as portas aqui Beleza? Com isso nós vamos pegar aqui A ferramenta de espelhar Vou achar aqui o meio da escada Que foi por onde nós colocamos o meio de tudo aqui E vamos modificar Vamos ver aqui se vieram todas Não veio a porta Essa porta aqui não veio Mas as outras dos outros lados também não vieram Então galera Vamos fazer o seguinte Para não ficar errado Vamos dar um ctrl z aqui Vamos colocar Não, vamos lá Vamos copiar Vamos de novo Ctrl y para voltar ali Tá? E aqui essas duas portas não vieram Então eu vou selecionar as duas Ferramentas de espelhamento E aí eu vou jogar E aí eu vou jogar essas duas portas aqui Não foram Vamos de novo Seleciona Vamos pegar aqui pelo meio E Não foi possível Tudo bem, não tem problema Vamos colocar manualmente Às vezes o Revit dá isso Às vezes facilita Mas às vezes também Complica a nossa vida Então vamos pôr uma outra porta aqui Por trás E aí nós vamos ter Esta ideia aqui de layout Já com as portas dos ambientes Beleza? Bom, aqui eu vou resolver uma coisa Que já precisa ser resolvida urgentemente Vou colocar aqui Como não conectado Vou pegar a parede Vamos novamente Aqui eu pego a parede Aqui eu vou colocar como não conectado E vamos colocar isso aqui É um metro e vinte Tá? Vamos pegar aqui Essa linha E vamos colocar para cá Tá? Então vamos colocar Essa paredezinha aqui Porque vai ser Lá no andar de cima Vai ser o guarda-corpo Tá? Então é importante Que vocês façam isso aqui também Então vou ter isso aqui E aqui vai ser O meu guarda-corpo Tá? Vamos dar uma olhada aqui No 3D A gente tem já As portas colocadas No local Tá bom? E aí nós vamos Fazer o seguinte Eu preciso Obviamente Colocar aqui Banheiro Os pisos Áreas molhadas Entre outras coisas Aqui no projeto E é o que eu vou fazer Agora Tá? Então vamos pegar aqui O piso Tá bom? Vamos pegar aqui Uma linha Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte Ó Vamos escolher um piso aqui Que é o piso de concreto Que vai ser Para minhas áreas Que não são molhadas E aí eu vou pegar aqui Ó Essas partes que não são molhadas Tá? Vamos trazer mais ou menos Até aqui Vamos passar Por dentro aqui Porque ali eu acho que eu vou colocar Como área molhada Então vamos colocar aqui Nesse ponto Vamos trazer para cá Para cá Para cá Perceba que eu não coloquei Para fora aqui Tá vendo? A gente é essa face da parede Por quê? Porque senão depois vai me dar Um baita trabalho Tá? Vamos selecionar isso aqui tudo Ferramenta de espelhar Tá? E vamos espelhar isso Para esse lado Seleciono tudo novamente E vamos aqui Pelo meio da escada Que foi por onde a gente achou Aqui ó Vamos pegar aqui a escadinha Opa Não é esse meio aqui Aí Vamos trazer para cá E aí eu tenho O espelhamento feito aqui Para o ambiente Aonde vai ser as áreas secas Vamos colocar Beleza Já coloquei Vamos agora voltar Para o nosso piso Vamos colocar aqui O piso de cerâmica E aí nós vamos pegar aqui Desse lado aqui Eu vou até colocar A rente aqui Com a minha face Tá? E aí nós vamos Trabalhar de forma Que o piso fique Correto Né? Então vamos jogar para cá Esse aqui eu vou jogar Mais ou menos Deixa eu ver Aqui ó Para este Ambiente aqui E aqui eu preciso modificar Porque Deixa eu pensar aqui Calma aí Vamos lá Vamos jogar isso aqui Para cá Ou então a gente vai Trazer ele até Esse ponto Vamos pegar a linha Aqui novamente E vamos alinhar Com o piso aqui Certo? Beleza? E aqui também Eu vou pegar Um quadrado aqui E vamos pegar Desse ponto Até aqui Vamos dar aqui Beleza? Vou fazer novamente Selecionar Pega a ferramenta De espelho Pega o meio Da minha parede Clica Arrasto Para baixo Pronto Aqui Agora eu vou selecionar Toda a minha linha Pega a ferramenta De espelhar Acho o meio Aqui ó Que é o triangulozinho Tá vendo? Arrasto para o lado E aí foi tudo Para cá Beleza? Maravilha Então toda a área Molhada já pronta Junto com a área Seca Também pronta Agora eu preciso Fazer o piso Aqui da escada Então nós vamos Pegar aqui O piso da escada Tá? Que obviamente Eu posso colocar Como área molhada Mas eu vou colocar Aqui como Uma área seca Deixa eu voltar Aqui para modificar Sair Vamos em piso Aqui Nesse piso Eu vou colocar O concreto Normal mesmo Tá? E aí nós vamos Pegar aqui E fazer Todo o contorno Do meu Ambiente De Projeto Aqui Tá? Vamos pegar A partir dessa linha Aqui Porque eu quero Que ele case Ali com A outra parte Não é verdade? Aqui ó Eu vou ter que fazer Um dentinho Porque aqui A escada Ela tem um degrau A menos Pela medida Que nós Estipulamos ali 23 degrau Não foi para Então não ficou igual Vamos dar um ok Beleza Aí segue O nosso desenho Da escada Do piso da escada E ele tá tudo ok Vamos dar uma olhada No 3D galera Olha lá Tá? Então a escada Tá com piso Tá tudo com piso Do jeito que a gente Precisa Tá? Inclusive As minhas portas Estão para o lado interno Tá tudo ok Beleza? Bom Aqui eu também Já posso Colocar as minhas janelas Então vamos colocar Janelas aqui Vou colocar janelas De abertura Aqui Então vou colocar Uma aqui Outra aqui Uma aqui E outra aqui Tá? É... Aqui por enquanto Eu não vou mexer Preciso de janelas Janelas Preciso de janelas Aqui no banheiro Tá? Então vamos aqui Pegar a janela No banheiro Beleza Uma janela aqui E outra aqui E eu posso colocar Uma janela aqui E outra aqui E esse banheiro Do meio A gente trabalha Com exaustores Aqui Pela... Pelo shaft Beleza? E aí a gente segue A ideia aqui Inclusive, galera Deixa eu ver Se eu consigo Ver um problema Aqui Não Tá? Beleza Então agora Do outro lado Eu vou fazer a mesma coisa Vamos colocar janelas Né? Já vou Ah, janelas do banheiro Eu já coloquei Vamos colocar aqui No quarto Janelas Janelas E janelas Beleza? Então janelas De todos os lados Tudo colocado Tudo beleza E aí ó A gente já pega Já pode ver O layout Do edifício Tomando Uma cara Né? Bom, uma coisa Que eu vou fazer Aqui agora É já selecionar Tudo Tá? E aí eu vou colocar Doze apartamentos Por bloco Tá? Então selecionei tudo Aqui Vamos copiar Colar Tá? Ele não tá alinhando Por que ele não tá alinhando? Tá? Já sei Por que ele não tá alinhando Beleza Eu vou ter que fazer um puro Vamos selecionar Tudo aqui Ou então Pera aí Vamos selecionar Aqui tudo E aí Com o shift Segurado Eu tiro a minha escada Tá? Aqui Beleza Aqui Deixa eu ver Essa minha linha Aqui Segurando o shift Eu vou clicando E aí eu tiro Algumas coisas Vamos ver se copiar Agora ele vai Não vai Então tudo bem Vamos copiar um puro Selecionou tudo Clico com direito Vamos aqui Selecionar Em todo o projeto Então todas as paredes Foram selecionadas Beleza Então agora Vamos copiar Colar Alinhar Tá? Então eu quero 12 Então eu vou ter Pavimento térreo Então eu vou colocar aqui Ó Pavimento 1 e 2 Beleza? Vamos dar um ok Maravilha Já copiou Tá? Vamos selecionar Esses pisos aqui Deixa eu ver Se eu consigo selecionar O piso Sem perder O outro piso Que estava aqui Que por sinal Não quer me ajudar A ser selecionado Vamos colocar aqui Ó Seleciona Aproxima aqui O mouse Próximo Tá vendo? Da janela Ou de uma parede Enfim E aperta tab Tá? Que aí a gente vai ver Ó O piso Selecionado Não Selecionou a parede Então vamos selecionar aqui Tab 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 Novamente Agora sim Tá vendo? Pegou o piso Dá um clique Pronto Eu tinha que ter segurado o ctrl Agora vamos segurar o ctrl Aqui novamente Então Tá tudo selecionado Copia Cola Alinhado Pavimento 1 e 2 E vamos dar um ok Beleza? Maravilha Vamos clicar aqui nas portas Clica com o direito Selecionar elemento Em todo o projeto Então ele pegou Todas as minhas portas Vamos copiar Colar Alinhar Até o segundo pavimento Vamos lá Vamos aguardar um pouquinho Porque ele demora Vamos lá Dar uma excluída na instância E vamos dar um ok aqui Selecionar Vamos novamente Então a gente clica com o botão Aqui na janela Tá? Inclusive essa janela Ela tá bem pro canto aqui Né? Não quero essa janela Tão no canto assim Então vamos clicar aqui Na janela Clica com o direito Selecionar em todo o projeto Aí vocês vão ver que todas as janelas Dessa família foram selecionadas Copia Cola Tá? E aí nós vamos alinhar Primeiro e segundo pavimento Beleza? Tá? Posso excluir instância Não tem problema Aqui também eu vou clicar com o direito Selecionar em todo o projeto Tá? Olha lá Já tá as duas janelas ali funcionando Copia Cola Alinhado Selecionado E aí nós vamos Copiar Todas Tá? E aí se nós olharmos nos 3D Nós temos os nossos elementos Copiados de forma correta Aqui pro nosso projeto Beleza galera? Bom pessoal Aqui basicamente A gente já resolveu os layouts Do nosso pavimento tipo Junto com a nossa escada Obviamente Tá? Então Basicamente nesse vídeo é isso Já construímos o nosso elemento Do prédio Tá? Então ficou um prédio ali Bem legal Bem construído Bem feitinho Tá? Essa parte aqui De trás Não vai contar Essa parte da frente Vai ser a nossa Fachada ali A parte de Portão de entrada Da nossa fachada E obviamente Nós vamos agora No próximo vídeo Trabalhar O elemento aqui Do telhado Onde vai ficar Esse telhado em si Beleza galera? Bom se gostou do vídeo Deixe seu gostei Se inscreva no canal Se já quer ver esse projeto pronto Já entregue Já pra vocês aí Vai no link da descrição Que você vai ver Que o projeto Já vai estar bem interessante Bem finalizado Pra que vocês Tenham aí Um conteúdo bem legal Pra vocês Beleza galera? Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Até mais Beijo Tchau 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 Tchau